Então a minha saída, eu tinha 17 anos de idade, 17 para 18, foi uma fase difícil em casa, voltar para casa, morando com seus pais, sem trabalhar. Desperdiçando a oportunidade que na visão deles era... Desperdiçando a oportunidade da vida e que era bem compreensível que do ponto de vista deles era o top. E obviamente a preocupação natural dos pais. Aí eu fui fazer o terceiro ano, para depois fazer o vestibular. E aí eu ia fazer vestibular para a área de tecnologia. Eu ia ser engenheiro de software. Em 1991 falavam, no futuro, tecnologia vai ser... E estava assim. Acertaram. E acertaram. E eu, bom, então vou fazer. Fiz o vestibular, era bom de prova naquela ocasião. Sim, era mesmo, porque para passar no colégio naval. No colégio era bem difícil. E aí passei lá nos vestibulares. Quando eu ia começar, eu fiz duas... Uma prova que eu ia para São Paulo, ia para a Unicamp, fazer engenharia de computação. Ou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, para fazer ciência na UF. Na UF, lá em Niterói. Em Niterói. Como eu não tinha como me bancar em São Paulo, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou ficar no Rio de Janeiro. Estava namorando também, a Luciana, com quem me casei depois. Caralho, tua história está com mulher tipo eu também. Ah, é? Eu comecei a namorar a minha esposa, eu tinha 19 anos. É mesmo? E está com ela até hoje. Temos dois filhinhos. Olha aí, que legal. Então, eu comecei a namorar com ela 18, ela tinha 15. Hoje dava B.O. 18, é? É, está pertinho, 18 e 15. E aí, o que acontece? A faculdade no Rio de Janeiro é começar no segundo semestre. E como eu tinha o primeiro semestre sem fazer nada, eu falei, vou arrumar um trabalho, vou tentar... Nunca tinha tido uma experiência profissional. Aí, peguei um jornal, tinha um anúncio de jornal, aí fui até o centro do Rio de Janeiro, não dizia o que era direito, eu fui lá. Era para trabalhar de vendedor num curso de inglês. 1991, eu tinha 19 anos. E você foi o melhor vendedor... Desculpa, é cedo o passado. É que foi o Semenzato que falou. O Semenzato, ele é o melhor em tudo que ele faz. É mesmo? Mas ele é fera mesmo. Não, ele é foda, ele é foda, mas é engraçado do jeito que ele fala. Claro, claro. Então, o negócio que ele faz que é engraçado é que ele fala, o Semenzato, ele vai contando a história falando dele na terceira pessoa, é engraçado. Entendi, entendi. Mas o cara é foda. Mas não, ele é foda. O cara é um avião mesmo. Porra, cara. Ele fundou uma empresa chamada Microlins, que vendeu para o Carlos. Sim, sim. Na ocasião. Ele fundou várias empresas, fez um IPO agora, o Semenzato, é um cara tão. Ele é pica. Agora ele era o melhor vendedor? É. Ele era o melhor tudo. Tudo que ele fazia é o melhor. Geralmente esses caras assim, que estão meio aficionados de ser... Eu nem duvido que ele fosse o melhor mesmo. Não é? O cara vendia 600 coxinhas por dia. Olha aí. Melhor vendedor de coxinhas. De Lins, ele falava. Olha aí. Sinistro, cara. Mas voltando aqui na época... Tu lembra qual que era o curso? O que eu trabalhava? Se chamava Minimo System. Ele não existe mais, mas foi ali que foi a minha primeira experiência com o curso de inglês. Só que o detalhe é o seguinte, cara. Eu fui o melhor vendedor. Mas deve ter sido mesmo. Eu não duvido. Bom, mas assim, eu comecei a trabalhar como vendedor lá. Só que assim, eu era um cara muito tímido. Absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem. Vinha lá da periferia, me vestia mal. Então, você era tipo a gente agora. Não, muito pior. Muito pior, muito pior. Vocês estão bem, vocês estão bem. Eu estou bem vestido. Não, vocês estão no outfit que eu tinha que estar. Eu não, eu tinha que estar vestido de gravata e tinha umas calcinhas chumbrega, umas gravatas chumbrega. Se você tentasse vestir bem e vestir chumbrega, fica feio. O pessoal percebe. Percebe, né? Largadão, porque essa é a proposta. Então, é outra coisa, né? Mas olha o que acontece. Eu já chegava para trabalhar às 8 horas da manhã. A minha jornada começava às 5 e meia da manhã. Porque para chegar às 8, eu tinha que sair de casa às 5 e meia para andar até o ponto de ônibus. Chegar lá às 5 e 40, pegar o ônibus lotado e 2 horas, 2 horas e 10 na Avenida Brasil. Tu conhece aquilo ali. Calor. Já chegava no escritório 8 horas da manhã cansado, suado, amassado. Todo amassado. Porque dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu lado aqui, outro cara com um sovaco na tua cara, outro cara se esfregando atrás de você. Se não rolar uma passada na bunda ali. Não, mas pra bunda. Ninguém tem bunda dentro do ônibus, meu amigo. É todo mundo atrás. Então assim, tu já chega assim, meu fio de dão. E aí chegava um cara que morava 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho. Sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir. Então assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. A vida não é justa. Eu já começava 2 horas e meia ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê, cara? Vou me lamentar. Vou ficar puto, vou chorar. Vou protestar, vou fazer uma greve. Cara, eu tinha que ralar mais. Eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar pra trás. E na época, era muito interessante que vendas, foi a ferramenta que eu aprendi, cara. Venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser. Depende do seu trabalho, da sua performance. Então, se tu for um cara que tem fome e tá disposto a trabalhar, eu trabalhava 15 horas por dia. Acordando o sedão, pegando horas. Eu chegava em casa depois de meia-noite, todo dia. Caralho, então tu dormia, sei lá, 4 horas. Eu dormia umas 5 horas, porque eu acordava às 5 para sair 5 e meia. Você consegue? Eu não consigo funcionar. Hoje não, mas na época com 19 anos. Era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha pra vida ali. Então, assim, agora, eu pensava o seguinte, se eu bater as minhas metas, se eu fizer o que eu tenho que fazer, tinha um plano de carreira nessa empresa. Eu falei, cara, vou dar o meu tudo aqui para chegar lá. Para resumir, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí tive uma carreira de vendedor, depois fui gerente de vendas, fui diretor de vendas. Cheguei a trabalhar em outras cidades. Foi assim, um cara bem sucedido como vendas. E foi daí que eu cheguei, em 1995, na tua pergunta, a WiseUp. Porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade que eu... O momento que eu achei que era oportuno. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então, não. Por que que acontece? Eu ganhava bem. Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava 7 mil reais em 1994. Nossa! Daquela época. Isso é 7 mil dólares. Daquela época que era 7 mil dólares. Sim, isso aqui não era para caralho. Dava para comprar carro e o cacete. Dava. Só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já termina uma despesa grande ali. Opa, veio despesa. Aos 21, eu fui transferido para a Venezuela. Na época que o Hugo Chaves estava preso, uma tentativa de golpe. E Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época? Venezuela era um país sensacional. Olha, eu conheci celular na Venezuela. Caralho! Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, eu perdi tudo. Voltei para o Brasil, começando do zero aos 22 anos. Bom, não era tão bom assim, então, né? Muito ladrão. Muito ladrão, cara. Entraram, roubaram a empresa, roubaram o meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, cara. Que merda! Era daquela cultura. Caralho de roubar... Roubaram tudo! Roubaram tudo. Tudo. O meu tudo ainda não era muito. Mas eu roubaram tudo. Era o meu 100%. Tudo é tudo, exatamente. Cara, eu voltei... Agora, quando eu fui, eu virei para a Luciana. A Luciana falou assim... Eu falei para ela da proposta de... Ela falou, qual o pior que pode acontecer? Aí eu pensei assim, ó... De perder tudo e voltar falando espanhol. Que foi exatamente... Perdeu tudo e voltou falando espanhol. Mas beleza. Tinha uma experiência. Estamos dando risada aqui. Durou quanto tempo isso? Oito meses. Ah, um bom tempo. Deu tempo de aprender espanhol? Deu, deu. Claro. Sempre pode melhorar. Mas deu tempo. Fala um pouquinho, Tomás. Fala um pouquinho. E aí, o que acontece? Voltei... Voltei em 2000 e... Não, não me lembro nada. Em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época, eu voltei e bombei. Fui bem. Aí, assumi várias filiais. Ganhei bem. Só que eu comecei do zero, em janeiro de 94. Em dezembro de 94, eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio. Mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então, tinha alguma dinheirinha... Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise. Eu estava confiante. Entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o plano real, que na época estabilizou a economia. Acabou com a inflação. Na época também, várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil. Então, você tinha empresas de petróleo. O Collor tinha feito isso também. Isso. Mas na época, foi do governo... Itamar. Do Fernando Henrique. 1994, foi do real. 94 e Fernando Henrique. Itamar e Fernando Henrique, exatamente. Que nessa época, aconteceu o quê? Eles quebraram o monopólio de telecomunicações. Aí vieram várias empresas do exterior para o Brasil. E foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental. Porque com a entrada das multinacionais, o inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim. Quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro. Era agora o inglês vai ser importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher. Cheque especial? Caralho, eu juro absurdo. É muito brabo, cara. Mas eu não recomendo o que ninguém faz. Cara, mas eu faria de novo. Agora... Não, mas não recomendo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo essa porra. 12% de juros. Mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente. Dava para a gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente estava gabinado já. Entendi. É loucura. Isso deve ser foda, né? Trabalhar com esse tipo de pressão. Mas a vida do empreendedor é a pressão. Mas o cara é o... Mas não é sempre esse tipo, né? Às vezes pior. Covid, por exemplo. Foi para você, foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou um clube de futebol. Mas você já não tinha vendido já? Fechou um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Entendi. Não, eu vendi em 2013, mas em 2016 eu recomprei. Ah, tu recomprou? Sim. Então você é dono da WhatsApp agora ainda? Eu patrocinei você, cara. É verdade. O monarca é meio devagar, cara. É verdade. Ele é meio devagar. Pô, acabou de me agradecer porque eu patrocinei o negócio, cara. É verdade, é verdade. Eu tô aqui de bobeira com essa porra dessa... Às vezes os caras vendem, mas fica como conselheiro. Porra, tu... Não, eu sou burro. Tá bom. Como é que o Covid mudou, cara? Fechou as escolas, pô. Fudeu, pô. Pô, fechou, cara. Fechou tudo. Faz sentido. Por isso que você lançou o curso online, imagina. Não, eu tinha lançado antes. Ah, tu tinha lançado antes? A gente fez o patrocínio antes. É verdade. A gente fez o patrocínio antes do Covid. Pô, chega de comprovar que eu sou burro, cara. Não, tu não é burro. Você é um cara esquecido, só. Tá tudo certo. É, porque... É, cara. Tá tudo certo.